Bom dia! Oi, titias! Dá um oi pra titias! A gente tá tomando café E hoje é dia das crianças! Gente, olha o chão como é que fica Eles aprendendo a comer sozinhos fazem uma bagunça Gente, agora eles acabaram de tomar café Tão brincando Filha, o que que é isso? Não dá? Dá pra mamãe? Tá sujo Deu ruim, ó, tirei o negócio da mão dela Cadê? Vamos brincar ali no piano? Vem! Como que a vaquinha faz? Ih, mãe! Vem! Olha, olha, olha Uma pirraça é uma pirraça, né, gente? Gente, a minha varanda é muito pequena E aí ficou meio que uma varanda da brinquedoteca A minha mãe comprou essa mesinha pra eles De presente de dia das crianças Que é hoje, no caso E aí a minha varanda é muito pequena Vocês podem ver Tem que tirar essa... Essa... Cadeira daqui Pra liberar espaço A gente colocou um portãozinho Porque, né? Eles já colaram um monte de coisa ali Os imãs da geladeira já botaram ali Aí que eu botei aquela casinha da cartone E pego os brinquedos deles e coloco tudo aqui, ó Brinquedinho, uns cavalinhos Filha, cadê a vaquinha? É, a gente agora vai A gente é na piscininha deles Porque tá muito, muito quente E ali, ó Os bonitinhos já estão prestes Só tomar bons piscina Porque nada melhor do que uma piscina pra refrescar O que eu posso fazer Quando meus sentimentos ficam mais fortes E a forma que você se mova Eu não posso mais levar Eu adicionei a você Oh, eu amo você quando você está olhando para mim Eu adicionei a você Deixa eu mostrar o que eu tenho, girl So, won't you come along Together we're stronger The night ain't really over So, baby, come along Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel at home So, baby, come along Why won't you come along So, what you say Might seem a little crazy Let's drive away Oh, you're looking so amazing I'm addicted to you I love it when you're looking at me I'm addicted to you Então, gente, eu acabei de trocar eles Tirar eles da piscina Já estão começando a querer ficar com sono Agora eu vou dar o almocinho pra eles Porque daqui a pouco eles vão dormir O que acontece? Normalmente, eles dormem antes de almoçar E depois do almoço também Só que hoje, como eles ficaram tomando van de piscina Eles ficaram entertidos Aí eles não dormiram Não tiraram a sonequinha da manhã Então eles já estão com sono Eu vou preparar o almocinho deles Que já está praticamente pronto E vou dar a eles antes deles dormirem Aí depois eles vão dormir depois do almoço Com certeza que já estão com soninho Gente, olha isso Tadinha, minha filha Chupeta trocada desde sempre, né? Como vocês sabem Eu vim pegar ela pra dar almoço E olha Tá agotadinha Então se brincou tanto na piscina que dormiu Vai comer tarde Vou dar o almoço então pro Kalel Que já está com fome, né, filho? Vamos papar? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Nossa, tá muito calor Não para a bagunça não, tá? Então, mostrei pra vocês Que a Flor dormiu, né? E o Kalel vai almoçar Eles comem Hoje eles estão comendo basicamente A mesma coisa que a gente Eu não sou muito de comer legumes Não como muito saudável Mas Eles comem legumes, claro Peraí Tá rolando uma briga ali Gente A Kalel estava fazendo o favor De tirar a chupeta da irmã, né, filho? Ela dormindo, coitada Então Deixa eu explicar pra vocês rapidinho Eles estão comendo Na mesma comida que a gente Basicamente Só que mais saudável Tipo Eu não dou carne de porco pra eles Eu não dou muita fritura Então assim Hoje eles vão comer Arroz, feijão Franguinho E batata É... Mas assim Eu... E eu dou na... Vocês vão ver Mas eu dou no mesmo prato Porque a Flor tá dormindo agora Então vocês não vão ver eu dando Pros dois ao mesmo tempo Porque eu não vou acordar ela, né, tadinha Acabou de dormir Ela tá cansada Porque brincou bastante lá embaixo Trabalhou muito Só que eu não coloco Tipo nos pratinhos Pra eles comerem ainda sozinho Eu já... Eu sei que eu tenho que... Eu devo fazer isso Já tenho que começar A estimular eles a comerem sozinho Assim como eles comem de manhã Que é o café da manhã Eles comem sozinho Faz aquela bagunça Mas no almoço ainda não Eu dou Eu continuo dando É... Eu mesma dou na boca Porque senão demora um século E não dá certo A logística aqui de casa Não tá funcionando assim Mas eu vou comprar Eu quero comprar aqueles pratinhos Me deixem aqui nos comentários Se você... Se alguém sabe aonde vende Porque aqui perto de casa Eu não achei ainda Aqueles pratinhos que tem tipo velcro Não é velcro Mas é... Que é meio emborrachadinho E cola na superfície Sabe? Se vocês souberem Me deixem aqui nos comentários Pra... Falando onde vende Pra eu comprar Porque eu quero comprar desses Porque aí não corre o risco De eles ficarem puxando Principalmente o calé Ou de ficar tirando O potinho O pratinho Da mesa E fazendo aquele Aueca comida Mas é isso Então só pra explicar Que eles comem A mesma comida E eu coloco no prato E dou Então eu vou mostrar pra vocês É isso Vambora Gente, aqui tem uma... Tem frutinha, ó Aqui tem banana Manga E mamãozinho A gente faz Na verdade a minha mãe faz pra eles Com gelatina E a gente... Eu vou fazer Porque esse foi só a frutinha Porque eu não tinha gelatina aqui Aí pra dar de sobremesa pra eles Porque eu sempre faço alguma coisa pra dar de sobremesa Aí eu fiz essa... Eu cortei só as frutas pra dar Mas a gente faz também Essas frutinhas com gelatina Fica muito gostosinho E eles adoram E até... E fica geladinho Porque coloca na geladeira, né? Fica até uma boa Eu vou fazer a receita E vou colocar no canal Pra vocês verem Gente, sempre depois das refeições Já tá aqui no meu colar Porque ele já andou Já saiu correndo Eu sempre dou água Eles bebem muita, muita água Né, filho? Eu bebo Eu gosto muito de água Ele já tá com sono É isso, gente Agora eu vou colocar essa criancinha pra dormir Ai, mãe Ela dormiu Ela foi também Ainda ela foi dormindo Assim que ela acordar Eu vou botar o almocinho delas Dela E ele vai dormir um pouquinho Porque tá com a barriguinha cheia Gente, tá muito quente Agora eu vou almoçar E vou esperar eles acordarem Enquanto eles estão dormindo Eu vou dar uma geral aqui na casa Tá meio bagunçada E é isso Daqui a pouco eles acordam A Flor vai acordar Eu vou dar almoço a ela Porque ela não almoçou, né? Ela dormiu sem almoçar E... Papai, meu coração Papai, meu coração Ai, gente Falou assim Não é um dengo Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu acho que não dá não Esse de ontem Antes de ontem Acho que não dá doido mais não Ela caiu De cabeça no chão Quem viu Quem me segue no Instagram Vou deixar passando aqui Já viu que você não me segue Quem me segue Me segue lá Que fica por dentro de tudo Eu coloquei Uma fotinha dela Porque ela caiu De cabeça no chão Tava subindo e descendo No sofá Teve uma hora que, né? Você já imagina Aí ficou maior galão Ai, coitadinha, né? Do papai Gente, vocês viram? A flor não quis comer a fruta Mas ela gosta Só que hoje ela não tá afim Então não forcei Ela bebe muita água Eles dois bebem muita água Vocês viram ela sugando Um canudinho Ela é muito esperta, gente Muita gente me pergunta Como é... Tipo assim Qual a diferença deles dois E... Enfim Eu já falei que ia mostrar em vídeo, né? E vocês conseguem ver O Kalel Ele, assim Ele é muito esperto Só que... Os dois são bem espertos Só que ele Só faz as coisas quando ele quer E tipo Quando a gente força Não adianta Ele faz pirraça Ele não aceita E a flor não Ela meio que aceita A gente ensinar as coisas pra ela Então Em contrapartida Ela acaba ganhando Porque ela aprende mais rápido Ele até aprende Mas tipo Vendo ela fazer Sabe? Igual andar Ela andou primeiro Porque a gente mostrava Quando a gente mostrava pra ele Como que era pra fazer Ele não aceitava Ficava chorando Se jogando no chão Aí conforme Ele foi vendo a flor andando Aí ele foi andando Sabe? Tipo Sugando no canudinho Daqui a pouco ele vai aprender também Mas ele Ele tem o tempo dele E ela Ela também tem o tempo dela Só que ela Como ela aceita mais explicação Ela aceita mais, né? É... Enfim Ela aceita mais Quando a gente ensina Tô quase caindo aqui É... Fica mais fácil Porque ela pega as coisas mais fáceis É... Então é isso Agora ela... Eles acabaram de almoçar O Calhão tá dormindo E a flor acabou de acordar Agora ela vai brincar um pouquinho E... Enfim Daqui a pouco Se ela fizer Se eles fizerem mais alguma coisa diferente Eu mostro Mas normalmente Normalmente O que que acontece? Eles comem, né? É... Porque hoje eles estão Eles brincaram na piscina E acabou saindo um pouco do... Da rotina deles Mas eles acordam Tomam café Tomam café Entre oito e meia Nove horas Brincam, brincam, brincam Dormem Aí eles acordam Mais onze e meia Meio dia Aí almoçam Aí brincam, brincam, brincam Depois... Aí eu dou banho Eu sempre dou banho Depois do almoço Espera um pouquinho, né? Pra descansar Aí eu dou banho E aí depois eles dormem de novo Dormem até umas três horas Três e meia Eles dormem muito Eles comem, brincam Aí depois dormem Depois acordam, lancham Enfim Mas aí eu vou mostrar Agora como é que vai ser o dia hoje E eu vou mostrar Together we're stronger The night ain't really over So baby come along Sit back, relax Turn off your phone And I will make you feel at home So baby come along Quem acordou? Foi meu bichinho Hum, meu denguinho Gente, eu dormi muito Eu dormi muito, tias Tá com a cara amassada O cabelo É É E a Gente, vocês acham que ele parece comigo? O olho sim, né? Esse olhão de peixe morto Esse só é um grandão Igual da minha mãe que eu tenho Hum, que coisa linda Ai, que amor da mãezinha Ai gente, eu vou preparar o lanche deles agora Vou mostrar pra vocês Hoje eu vou fazer panquequinha de banana Um dia desses eu fiz e coloquei lá no Instagram No Stories E muitos de vocês me perguntaram como é que faz a receita Como é essa receita E eu vou ensinar É muito, muito fácil Quem me passou essa receita foi a nutricionista deles A Paula Paula Pimenta E ela é maravilhosa Ela me passou várias receitinhas saudáveis Vou fazer essa de banana Que eles gostam bastante E eu vou dar com um suquinho de manga Porque tá calor hoje Tá muito, muito quente E eu vou mostrar pra vocês como é que faz Muito simples e muito fácil Ela não quer ficar sentada, gente Começou a chorar de novo que eu botei Enfim, vou tentar fazer com ela aqui Mexer Depois que eu não botar no fogo Vou ver se minha mãe fica com ela Enfim, resumindo aqui pra não ficar enrolando Vocês vão precisar de um tapoezinho de plástico ou vidro Tanto faz Um recipiente Um recipiente assim de vidro mesmo Ou plástico Um ovo Ó, uma banana E aveia e flocos Gente, eu uso essa daqui Que é aveia e flocos finos, né Porque pra misturar fica melhor Eu vou Eu descasco a banana normal Pelo amor de Deus Não, não vou assim É muito fácil É muito fácil Muito rápido E muito simples de fazer E fica uma delícia Uma delícia Eles adoram O palhão gosta mais do que a flor A flor gosta mais ou menos Mas eu faço mesmo assim Porque também é saudável, né E aqui eu amasso a banana Aí vai muito da quantidade Que vocês querem fazer Eu boto uma banana Porque é uma medida só Mas se quiser dobrar a medida É só fazer com duas bananas Mais dois ovos Um pouquinho mais de farinha Enfim Olha, eu amasso bastante Até a banana ficar assim Bem amassadinha Bem amassadinha Eu coloco um ovo E a aveia, gente Eu vou no olho O que que acontece? É a consistência Eu vou colocando De pouquinho em pouquinho E vou misturando Eu não tenho uma medida exata Desculpem, tá? Sou péssima pra ensinar Coisas de receita de comida Porque vocês sabem Que eu não sou muito boa da comida Mas isso aqui até eu Que não sou boa na cozinha Consegui fazer Então você aí Que é fera Que eu sei Vai conseguir também É... Vai misturando Até ela ficar homogênea Então assim Você tem noção De que é uma espessura homogênea Então você vai colocando De pouquinho em pouquinho Até ela ficar tipo Uma massinha E mistura Vai misturando Gente, eu esqueci de falar Mas eu coloco um pouquinho de açúcar Bem pouquinho mesmo E mistura Gente, olha A consistência dele Fica assim, ó Fica... Tá vendo, ó Nem muito grossa E nem muito mole Tem que tá... Gente, numa frigideira antiaderente Eu coloco... Ligo em fogo baixo Isso aqui é óleo de coco E aí eu coloco Um... Umas gotinhas de óleo de coco Vou... Vou dar uma molhadinha assim Uma salpicadinha Não boto muito não De óleo de coco Uma colher normal Eu vou colocando na frigideira Essa... Essa massa, né Essa misturinha que a gente fez A mais da documentaries Tá? I'm addicted to you Oh, I love it When you're lookin' at me I'm addicted to you Let me show what I got for you, girl So won't you come along, together we're stronger, the night ain't really over So baby come along, sit back, relax, turn off your phone, and I will make you feel at home So baby come along, why won't you come along So what you say, might seem a little crazy, let's drive away, oh you're looking so amazing I'm addicted to you, oh I love it when you're looking at me, I'm addicted to you Let me show what I got for you girl, so won't you come along Oh, a Flora tá aqui no meu corpo, ela não quer nem sentar, com essa cara de emburrada O Calhé tá comendo ali com o Gabriel E é isso, eles, vamos ver, o lanche eu acho que não rolou muito não Gente, olha, o Calhé tá comendo, a panqueca me deu a... a... Não tem mais suco, acabou o suco Só, aqui ó, ele tá até sugando nada ali, mas ele aprendeu, ó Mas só que não tem mais nada ali Vacilão Gente, vocês conseguiram ver como que foi o lanche deles, né Mas eles não lancharam lá embaixo, eles não quiseram Aí eu, pra eles comerem alguma coisa, eu fiz um café com leite e pãozinho, né Porque eu sei que isso, eles gostam muito Mas a panqueca também gosta, mas eles não estavam afim naquela hora O Calhé até tomou suco, vocês viram o que ele fez com o Gabriel, né Agora eles estão de barriguinha cheia Estão vendo aqui o Luna Eu vou dar um banho neles, porque eu vou na casa da minha tia E aí, na volta, é só mesmo, daqui a pouco eles vão jantar Sei lá, deve, daqui a pouquinho eles vão jantar E... e eu vou dar um banhozinho neles pra gente ir lá na minha tia Neles, né E aí praticamente é isso, assim, nosso dia foi esse Eu não vou me despedir agora, eu vou me despedir quando a gente voltar de lá Agora eles estão aqui quietinho vendo o Luna E eu vou arrumar eles pra gente ir na casa da minha tia Quando a gente voltar eu coloco eles pra dormir Eu mostro pra vocês e finalizo o vlog Gente, ontem eu não consegui dar atualização pra vocês É... quando eu cheguei lá da... da casa da minha tia Eles ontem comeram, é... tomaram... jantaram, né Como eu falei pra vocês A gente foi lá, só que a gente chegou muito tarde Então, eu não... quando a gente chegou eu já tava tipo cansada Eles já estavam dormindo... eu falei... eu tinha... na verdade eu até esqueci de gravar e falar tipo dando tchau e tal Então, tô aqui pra dar tchau e agradecer por vocês terem ficado aí até o final assistindo esse vídeo É... eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito De deixar o seu joinha aí clicando se gostou Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam O que vocês querem ver, eu sempre peço Porque é sempre bom, né Porque... enfim, eu sempre peço Mas me deixem aqui nos comentários o que vocês querem assistir por aqui pelo canal E é isso, um beijo E até o próximo vídeo Tchau